Fala pessoal, Tenorio Tech aqui e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês uma central de controle e central de notificações linda e muito charmosa para o seu aparelho aí Lohan, tá? Linha Redmi e linha Poco vai funcionar mas recomendações para esse vídeo, vocês vão estar precisando utilizar essa versão aqui do aplicativo de temas a versão 2.3.5.9, tá? Mas fiquem tranquilos porque eu vou deixar ela na descrição do vídeo é só vocês virem na descrição, via Mediafire, simples, rápido e fácil, tá? esse tema está muito lindo, como vocês estão vendo, blur muito top, eu já testei funciona tanto no modo claro como no modo escuro, tá? eu sempre vou fazer esse teste antes de trazer vídeos para vocês para não ocorrer problemas e vocês não disserem que não está funcionando e etc às vezes o tema funciona só em um modo específico, né? mas agora eu vou estar atento nisso aí, tá? bem, e sem mais enrolação vocês vão entrar no app de temas de vocês e vocês vão verificar se mostrar anúncios e recomendações personalizadas estão ativadas se tiverem vocês desativam eu sempre gosto de estar explicando e ensinando esse macetezinho e o tema que vocês vão baixar vai ser esse o LiveCV1, tá? vocês baixam aí, só pesquisarem certinho que vocês vão achar vocês vão vir aqui em personalizar tema, barra de status e vocês vão aplicar esse lindo tema aqui, tá pessoal? muito bonito esse tema então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram, deixa o like e se inscreve no canal porque isso é muito importante para estar engajando aí porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai recomendar para mais pessoas, tá? então é isso, beleza? falou!